Um novo relatório esclarece sobre o doutor Anthony Fauci. O principal conselheiro médico da Casa Branca agora é acusado de ter investimentos significativos cedidos a empresas chinesas. O número de mortos por vírus na China pode ser até 300 vezes maior do que oficialmente alegado, isso segundo o novo programa desenvolvido no Reino Unido. Países na região do Indo-Pacífico estão colaborando. Estados Unidos e Japão concordaram em estocar munição com foco na área perto de Taiwan, enquanto as Filipinas compram novas armas da Índia para dissuadir possíveis invasores. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Dados financeiros recém-publicados colocam um especialista em saúde dos Estados Unidos no centro sob os holofotes. A polêmica gira em torno do médico Anthony Fauci. Sua recente declaração fiscal mostra que o médico tem investimentos significativos em empresas chinesas. Segundo a declaração fiscal de Fauci de 2020, divulgada pela primeira vez pelo senador norte-americano Roger Marshall, na sexta-feira, Fauci detinha aproximadamente 10 milhões de dólares em investimentos, inclusive em um fundo chamado Matthew's Pacific Tiger. Segundo a ficha técnica do fundo, quase metade desse dinheiro foi para empresas sediadas na China e em Hong Kong, muitas delas ligadas a Pequim e beneficiárias de suas políticas. Nisso se inclui a firma de tecnologia Tencent, a gigante do comércio Alibaba, a Hong Kong X-Gen & Clare e a farmacêutica Wuxi Biologics. Entre elas, a Tencent é conhecida por ceder às exigências do regime chinês, como coletar dados pessoais de usuários, monitorar atividades online e censurar. Essas práticas também se estendem para fora da China, abrangendo usuários nos Estados Unidos e em outros países de seu aplicativo de mensagens WeChat. Além da Tencent, a gigante chinesa do comércio Alibaba foi acusada de ter riscos de segurança cibernética e espionagem por investigadores americanos. Para Fauci, as informações foram divulgadas em um momento conturbado, enquanto diminui a confiança do público quanto à sua gestão da pandemia, como principal conselheiro médico de Biden. Na semana passada, o Senado convocou Fauci para uma audiência sobre a possibilidade de ele ter mentido ao Congresso sobre pesquisas de ganho de função. A polêmica continuou esta semana, depois que o senador Roger Marshall acusou Fauci de mentir em outra ocasião, desta vez sobre suas finanças. Em um comunicado, Marshall escreveu, assim como ele enganou o povo americano sobre pesquisa de ganho de função, sobre máscaras, testes e mais, o Dr. Fauci foi completamente desonesto sobre suas declarações financeiras serem abertas ao público. Anteriormente, Fauci alegou que havia tornado seus dados de quase quatro décadas públicos. Um novo programa de inteligência artificial calcula o número total de mortes por vírus na China. Ele estima que as mortes pelo vírus do PCC sejam quase dois milhões. É muito diferente do número oficial de mortos de Pequim, cerca de 4.500. O número de mortes pela Covid na China poderia ser mais de 300 vezes maior do que o oficialmente relatado por Pequim. Isso segundo uma investigação pelo jornal britânico The Economist. O número de mortos na China, sim, seria cerca de 1,7 milhão, ao invés de 4.600. Para chegar a esse número, o The Economist desenvolveu um programa que calcula o número de mortes em excesso, ou não naturais, para cada dia desde o início da pandemia. O jornal fornece links para os interessados em verificar a metodologia. Além da investigação do The Economist, há outros dois indicadores de que a China pode não estar notificando mortes pelo vírus. É o que George Calhoun, diretor do Programa de Finanças Quantitativas do Stephen Institute of Technology, disse a David Zeng, da NTD. Um é que a China não relatou uma única morte pelo vírus nos últimos dois anos. Desde 15 de abril de 2020, a China relatou zero mortes por Covid no território continental. Eu acho que isso é impossível. É medicamente impossível. Estaticamente impossível. E lembre, em 2020 não havia vacina. Não tinha tratamento. Então você tem uma população desprotegida que apresentou zero mortes por Covid. E isso com dezenas de milhares de casos. As Nações Unidas compilam dados de mortes anuais, independentemente da causa, de todos os países do mundo. De 2019 a 2021, a China teve um aumento inesperado e gigantesco no número de mortes. Calhoun disse ser outro indício de possível subnotificação de mortes pelo vírus. A tendência era estável para a China em termos de aumento desse número anualmente por 10 anos e de repente aumenta quatro vezes em 2019 e fica lá em cima de novo em 2020 e de novo em 2021. É só fazer as contas e há cerca de um milhão de mortes na China nesses três anos a mais do que a tendência esperada. Então aconteceu alguma coisa que causou um milhão de mortes extras na China nesses três anos. Calhoun diz que as autoridades terem formado zero mortes pelo vírus pode ser resultado da ordem Covid-0 de Pequim. Isso também levou autoridades a impor lockdowns rígidos em cidades populosas. Mas os lockdowns podem estar prejudicando a economia da China. Um indicador onde se pode ver os efeitos acho que é na Bolsa de Valores. Todos os mercados do mundo, todas as Bolsas de Valores desenvolvidas do mundo cresceram significativamente no último um ano ou mais, exceto na China. Não estou tentando dizer que isto é tudo por causa do lockdown, mas o lockdown é um dos fatores. Segundo uma pesquisa da Universidade de Washington, a China é o único país do mundo que não forneceu dados completos sobre mortes não naturais durante o período de pandemia. Violações de direitos humanos na China estão em voga mundialmente, com as Olimpíadas de Inverno de Pequim chegando. Agora, um bilionário da NBA causou polêmica. Ele disse que ninguém liga para a perseguição do regime chinês aos úigures. Colin Fredrickson, da NTD, traz detalhes. O investidor bilionário Shamaf Pali Rapichá é coproprietário do time de basquete Golden State Warriors. Ele tuitou na noite de segunda-feira, ao ouvir novamente o podcast dessa semana, Reconheço que pareço sem empatia. Reconheço completamente. Pali Rapichá falava de seus comentários em um podcast mais cedo, no qual ele disse, Ninguém liga para o que está acontecendo com os úigures. Especialistas, testemunhas oculares e o governo americano afirmam que mais de um milhão de úigures e outros muçulmanos estão presos em campos de trabalhos na região chinesa de Xinjiang. O Departamento de Estado declarou a política repressiva de Pequim em Xinjiang como genocídio. Os abusos, incluindo trabalho escravo, esterilização forçada, detenção em massa e vigilância, levaram os Estados Unidos e outras nações a um boicote diplomático contra as vindouras Olimpíadas de Inverno de Pequim. Pali Rapichá disse que a questão de Xinjiang era, nas suas palavras, não muito importante para muita gente. Eu me importo com um monte, eu ligo para a paralisação da América, e sabe, com a infraestrutura de saúde, mas se você está me perguntando se eu ligo para um grupo de pessoas em outro país, não vou priorizar isso até lidarmos com nossas coisas. Suas observações rapidamente chamaram atenção e críticas nas redes sociais. O Golden State Warriors se distanciou da polêmica online. A equipe disse no Twitter, O senhor Pali Rapichá não fala em nome de nossa franquia, e suas opiniões certamente não refletem as de nossa organização. Colin Frederikson, NTD A cooperação está crescendo entre os vizinhos da China. As Filipinas adquiriram um novo sistema de mísseis antinavio, comprado da Índia por quase 400 milhões de dólares. O acordo vem conforme a Índia busca fortalecer laços de defesa com os Estados Unidos e seus aliados, e isso enquanto as forças armadas chinesas seguem se expandindo na região, tanto em terra quanto no mar. Os mísseis de cruzeiros supersônicos são feitos sob um projeto conjunto russo-indiano. Os filipinos planejam usá-los como dissuasão para conter avanços de navios estrangeiros. O país acusou repentinamente a China de enviar barcos para suas águas nos últimos anos. Pequim reivindica quase todo o mar do sul da China e expandiu atividades militares para corroborar suas demandas, incluindo a construção de sete ilhas artificiais fortemente fortificadas. Isso apesar de um veredito internacional em 2016 de que as exigências de Pequim não têm embasamento legal, as disputas pelo mar do sul da China envolvem a China e seis outras nações. Além das Filipinas, estão envolvidos Vietnã, Indonésia, Malásia, Brunei e Taiwan. Segundo reportagens, os Estados Unidos e o Japão estão discutindo armazenar munições em suas estruturas de defesa no Japão. De acordo com o Nikkei Asia, o assunto foi discutido durante uma reunião entre ministros das relações exteriores e da defesa de ambos os países. Em um comunicado, os dois lados teriam se comprometido em aumentar o uso compartilhado de instalações japonesas e americanas, incluindo esforços para consolidar a posição das forças de autodefesa japonesas, abrangendo a área com suas ilhas no sudoeste. Essas ilhas se estendem até uma área ao norte de Taiwan, e dessas ilhas, a mais próxima de Taiwan fica a cerca de 100 quilômetros do país. O Plano Conjunto Nipo-Americano permitirá rápida operação bélica no estreito de Taiwan e arredores. Desde o ano passado, o regime comunista chinês aumentou sua presença na área, enviando mais aviões militares para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e aumentando preocupações quanto à segurança da ilha. O Nikkei diz que os Estados Unidos e o Japão também compartilharão pistas como parte deste acordo, e que os dois países pesquisarão as chamadas armas de energia direcionada, como armas a laser, tidas como cruciais para derrubar aviões e mísseis. A reunião é a primeira do tipo sob o novo primeiro-ministro do Japão. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima. Obrigada por assistir e até a próxima. Obrigada por assistir e até a próxima.